O meu macacão, eu tô jogando bem de macaco, velho. É muita hora de jogar de macaco, velho. Eu venho com o meu macaco correndo atrás de mim. Nossa, vocês também estão viciados, hein, mano. Fiz com essa diva dele aí. O Drizzy tá monstrinho com a diva. Puta que pariu. O Patifão também. Ô, mas sabe o que é pior? Faz um tempinho que eu não tô... Ontem a gente tentou jogar. E aí esse matchmaking dá muita raiva, velho. Nossa, como dá raiva esse matchmaking. E... E a gente parou. A gente deu o rei junto, hein. Tem que tá com o time fechadinho pra jogar. Não, mas é pior, Castanha. Porque aí você pega time fechadinho do lado de lá, velho. Tem que ter fechadinho no sentido... Ah, sim, de... Cada um na sua classezinha que sabe jogar bem. Sim, sim, isso é. Por exemplo, o Pedro Pedro não tá aqui hoje. Ele é um bom tanque. Ah, eu pensei que você ia falar. O Pedro não tá aqui hoje. Por isso que a gente tá ganhando. Não, não. Ele tá jogando bem de Reinhardt. Tá jogando pro caralho. Se eu tivesse aqui, eu não tivesse aprendido a jogar de macaco. Ela tem tanque. Se bem que é a D.Va. Eu ia usar um macaco aí. Ela tem a D.Va. A D.Va é tanque também. E aí, a D.Va não morre, pô. A Gila é tanqueira. Que torreta bonita, mano. Que da hora. A skin da torreta é muito bonita, mano. Deixa eu ver se eu não. A Gila é tanqueira. A Gila é tanqueira. Cuide aqui. Cuide aqui. Não pra nada, idiota. É. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Boteia. Tão indo ali? O soldado passou pela esquerda aqui, ó. O soldado tá subindo. Subiu. Aqui, ó. Cadê? Obrigado. Entrou o soldado. Entrou, entrou de novo. O soldado precisa pegar a gente pelas costas. Oi, Riona. Tô aqui no soldier. Ele vai descer, ele vai descer. Morreu, morreu. Peguei ele, pega ele. Boa, boa. Tem, tem, tem. Ai, voltei sem querer. Puta, peguei. Não é de boa. Os caras vão travar ali. Segurando minhas paradas. Mano, se não funcionar, eu consigo ainda. Eles brigaram. Não é, não é possível. Não é possível. Eles compraram essa conta. Hackearam algum time da Coreia. Nefou, 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 nefou. Como é, pegou. Oi, Riona. Entraram pela direita, mano. Nossa, saúde. Entraram? Tem quantos? Foram três. Deixa aqui que eu vou segurar isso aqui. Ah, não vou. Morre, morre dentro do ponto. Mano, eu ia matar o Dalai. Um segundo antes de eu matar, ele usou a ult dele. Ó, a D.Va tava pegando, mano. A D.Va deu backdoor e a gente não viu. Putz. A D.Va tá lá, hein. No cantinho. Segura, tô chegando. Segura. Boa, Riona. Pisei, pisei. Pisei de qualquer jeito aqui. Pisei, pisei. A D.Va pela esquerda. Vai tentar o backdoor de novo. Cadê ela? O Zenyatta e o Micron na direita aqui comigo. Tá aqui, ó. Tá aqui, Drill. Ative a armadura atrás de você. Ela tá em cima, Drill. A D.Va já vai cair no ponto. O Reinhardt na direita. Direito na direita aqui, mano. A D.Va já caiu no ponto. A D.Va já tá sem bot já. Tem meca. Morreu. O cara tá vindo tudo aqui, ó. Me curei, me curei, ó. A direita, a direita tem direito aqui, mano. Ah, me pegaram. Da direita foi quatro aí, hein. Morre no ponto. Se for morrer, morre no ponto. Todo mundo. Morre longe. Peguei, peguei, peguei o deles. Não estou morto aí. Peguei esse Reinhardt aqui. Esse Reinhardt aí, mano. Pegou, morreu, morreu. Ah, não acredito. Caraca, mas ele nem falou aí. Já matou todo mundo. Boiana. Ó, ult. Bora, bora, bora matar. Caralho, alguém na parede. Tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Tô te curando. Tô tentando curar, eu tô tomando muito bem. Morri, gente. Falta muito pouco, velho. Falta muito pouco. É só expulsar eles uma vez, velho. Vai que dá, vai que dá. Alguém consegue ficar lá. Ah, todo mundo foi. Ai, boa, caçanha. Ah, que bosta. Eu saí do ponto. Agora volta, senão eles vão puxar direto. Eles vão puxar o ponto direto. Eu lutei com o gorilão e saí do ponto. Olha o escudo. Olha o Lúcio, atrás de você. Tá dentro do ponto, já, um. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu me fico vindo aqui na direita, mano. Olha o ninja aqui, olha o ninja. Ele vem chutado. Ele tá muito errado, morreu. Martelão, martelão semi-morto, martelão semi-morto. Martelão, martelão é morreu. Morreu, morreu. Também ele. Olha o ninja aqui na direita. Espera aí, Milton. Ah, eu tô tirando. Boa time. Eu subi aqui um pé, deixa eu ir fazendo. Gage na esquerda. Oh, morre no ponto pra morrer. Morre no ponto. Morre no ponto. Morre no ponto. Ah, ficou com baruch. Morri Boa, 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 segura-me, tio Boa, 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 boa Caralho Ah, não, 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 tá quase morto Aê, matei Tô passando Boa, 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 boa Boa Tô à direita de novo Deixa vem, deixa vem Gensh tá sozinho no meio, só distraindo Vou farmar ult nele na minha pistola Vai criar na direita Farmar ult, essa é a primeira vez que eu uso tudo Faz sentido Todos pelo meio, todos pelo meio No escudo, no escudo, no escudo, 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 escudo Adoro quando eu nem mando esse morre no ponto, que eu sei que ele tá no grau Eu ia avançar, tomando da esquerda Vou lá pegar ele Joga umas curinhas Oh, hi-hi-hi, na direita Eles vão vir, eles vão vir Ai caralho Meu escudão na direita Cuidado Ah, morri Ah, tomei Falta dois Eu morri, eu morri Eu morri, eu morri Eu morri, eu morri Eu morri, eu morri Eu não carrega meu mecha logo que eu estava Vai mecha, vai não Dalai morto, Lúcio e Reinhardt dentro Eu quero artigo dos dois aí Tô curando, tá funcionando Eu vou voltar, vou voltar Não, não precisa, não precisa, não precisa Não precisa, não precisa Boa rirão Boa rirão Desespero Desespero, desespero Eu vou pegar essa Dalai Cuidado aí, Cassano Tão vindo, tão vindo Pro lado direita Tão vindo Tão vindo, tudo pela direita Tão vindo, tudo pela direita Tão vindo, tudo pela direita Vão morrer, morre no ponto Vão morrer no ponto Vão botar a batida Entraram É agora time Eu morri lá dentro do bagulho Muito caro ali Eu morri velho Baixa lá Calma O rirão tá... O... 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 Ninguém nem vem aqui perto Ó a me dá aqui Nossa 25 barra 3 Maluco A medalha de ouro em 5 quesitos Hoje só não foi pelo Ionia, viu? A cura Uh, a cura 25, 18, 1, 15 25 barra 3 Tudo bem Nossa time, foi bonita Demais Nossa, ela tá onando esses caras Tá onando os níveis 400 Nossa É isso, velho Não entendi por que essa foi jogada da partida, mas... Mas tá mu... A gente tá muito encaixadinho, velho A gente tá muito encaixadinho, mano É isso, mano Nossa, eu fiquei até arrepiado, mano Mas tá, mano Muito coladinho Eu queria achar um termo menos gay, mas é isso, cara Não, eu queria achar um mais Gay Meu Deus Muito lindo esse Nossa, Ioninha... Quanto você curou, Ioninha? 6 mil? 8 mil e 700 Boa... Que absurdo Mano...